Pelo respeito que os telespectadores têm por si, sento que, modéstia à parte, que merecia um pouquinho de mais retorno a nível financeiro, se calhar... Sinto. Gostei da pergunta. Obrigado. Somos dos poucos países do mundo em que, pelo trabalho que fazemos, ganhamos pouco e não chegamos à riqueza. A maior parte dos países do mundo, mesmo alguns países africanos, e eu tenho amigos na SBC, portanto, na África do Sul, na televisão sul-africana, a CBC, e tenho também na Namíbia, na televisão. E quando tu visitas um amigo desses, e eles levam-te a passear, levam-te a visitar as casas deles, tu descobres que não vives, sobrevives. Tu sentes que é digno ser apresentador num país vizinho, numa África do Sul. Não sei, em outros países que eu não conheço, mas pelo menos refiro-me àqueles que eu conheço. Eu não conheço um apresentador de televisão que seja rico em Angola. Puxando pela minha memória, não. Se é rico, pode ser de herança. Ou de outros caminhos. De outros caminhos. Não pelo trabalho que faz. Quando toda a gente sabe muito bem que quem faz entretenimento, e não só, mesmo os pivôs principais dos telejornais ou as jornais a nível do mundo, tornam-se ricos pelo trabalho que fazem. Se o carinho do telespectador, se o carinho do rádio ouvinte, se a fotografia, o abraço, a mensagem de carinho fosse traduzida em valores, nós seríamos milionários. Se nós ganhássemos como acho que devíamos ganhar, nós estaríamos não propriamente ricos, mas estaríamos muito bem de vida. Não é o caso. Nós somos apresentadores, sim, mas nos sentimos, e eu vou falar por mim, um simples trabalhador. Um simples operário. E quando olhamos para um mundo muito próximo, e um mundo, se calhar, muito distante, olhamos para a qualidade de vida de determinados apresentadores de outros países do mundo, bate uma certa depressão, bate uma certa tristeza. Mas pronto. É a nossa realidade, é o meu país, e eu sou muito realista. O que é dos outros não me faz muita confusão. Só permite que a minha mente faça a comparação. Apenas. Você está na Platina. Apenas.